Lote 14, Palio Atrativo 1.4, 13, 13, em leilão, 12 mil reais eu tenho, e 500, 12, 500 eu tenho, 13 mil reais eu tenho, 13, 13, 13, e 14, 14, 500 eu tenho, 15 mil, 15 mil reais eu tenho, e 500 online, 15 mil e 500 eu tenho, a oferta, a oferta online, não mais, 15 mil e 500 eu tenho, a oferta online, e dole uma, 15 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 16 eu tenho, dole uma, 16 eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dole duas, e 16 mil reais, a oferta online, venda. Tá aí o lote número 24, propriedade da Embracon, Renault Quix, item 19, 20, em leilão, 20 mil reais eu tenho, a oferta online, 20 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 22 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 26 mil e 500 eu tenho, a oferta, a oferta online, não mais, 26, 27, 27 mil reais eu tenho, a oferta online, 27 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 27 mil e 500 eu tenho, por enquanto, a oferta online, 27 mil e 500 eu tenho, 28 mil, 28 eu tenho, a oferta online, não mais, 28 mil reais eu tenho, e se não mais é condicional, dole uma, 28 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, dole duas, e 28 mil, mil reais, opa, pode vender, autorizada a venda, eu vou vender, uma, 28 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dole duas, e 28 mil reais, a oferta online, e 500, 28 e 500, dole uma, 28 e 500 eu tenho, a oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole duas, e 28 mil e 500, a oferta auditório, e se não mais, venda, lote 40, e leilão, voyage 1.01011, chassi remarcado, 235 reais, referente, a logística, por conta de quem comprar, chassi é remarcado, voyage 1.01011, leilão, 8 mil reais eu tenho, e 500, 8 e 500 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, que é 9,9500, eu tenho online, 9.500, eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 10 mil, 10 mil reais eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, e 500 online, 10 mil e 500, eu tenho, a oferta, oferta 11, eu tenho, a oferta online, por enquanto, 11 mil reais, eu tenho, e 500, eu tenho, a oferta online, 11 mil e 500, eu tenho, a oferta, oferta online, por enquanto, 11 e 500, eu tenho, 12 mil, 12 mil reais, eu tenho, a oferta online, 12, 12, 12, eu tenho, a oferta online, por enquanto, Alô, mesa, é o lote 40 na tela, 12 mil reais eu tenho, 12, e vou vender, dou-lhe uma, 12 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 12 mil reais a oferta online, se não mais, venda. Lote 44, Prisma 1.4, 11, 12, leilão, 640 reais, referente a logística por conta de quem comprar, 11 mil reais eu tenho, a oferta online, quem dá mais 11 mil, 11 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 11 mil reais eu tenho, 11 oferta online por enquanto, e se não mais é condicional, 11, 500 eu tenho, a oferta online 12 mil, a oferta online, 12 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 12 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, dou-lhe uma, 12 mil e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, dou-lhe duas, 13 eu tenho, a oferta online, vou vender, Uma, 13 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 13 mil reais, a oferta online, e se não mais, vendar. Lote 45, Celta, 4, Porteiro Espírito, 10, 11, em leilão, câmbio danificado, e tem 550 reais, referente a logística, por conta de quem comprar. Nove mil e quinhentos eu tenho, a oferta online, quem dá mais? Nove mil e quinhentos, 10 mil, 10 mil reais eu tenho, a oferta auditória, por enquanto, 10, 10, eu tenho, a oferta auditória, não mais, 10 mil reais eu tenho, e se não mais é condicional, dor nenhuma, 10 mil reais eu tenho, a oferta auditória, e se não mais é condicional. E 500 eu tenho, 11 eu tenho, a oferta online 11 mil reais eu tenho e vou vender. Pode cair o incremento para 200. 11,500 entra online, 11,7 eu tenho, a oferta auditória do Niuma, 11,007 eu tenho, a oferta e 9 eu tenho, a oferta 12,100 eu tenho, a oferta auditória do Niuma, 12,300 eu tenho online, uma, 12,300 eu tenho, a oferta online. E se não mais eu vou vender, dole duas e 12,500, dole uma, 12,500 eu tenho, a oferta online e se não mais eu vou vender, 12,700 eu tenho, a oferta online dole uma, 12,700 eu tenho, a oferta online e 9 eu tenho, dole uma, 12,900 eu tenho, a oferta online e se não mais eu eu vou vender, dou-lhe duas e doze mil e novecentos a oferta online e se não mais venda online, lote cinquenta Ford KS 1.0 20 e 21 em leilão tá aí, quinhentos reais referente a logística, por conta de quem comprar, vinte e dois mil e quinhentos eu tenho, a oferta online, quem dá mais, vinte e dois e quinhentos eu tenho, a oferta a oferta online, não mais vinte e três eu tenho, a oferta e quinhentos, vinte e três e quatro, vinte e cinco eu tenho, a oferta online, vinte e cinco eu tenho, a oferta e quinhentos eu tenho, a oferta online vinte e seis eu tenho, a oferta online vinte e seis, a oferta é online, não mais vinte e seis mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online por enquanto vinte e seis e quinhentos eu tenho a oferta online, quem dá mais vinte e seis e quinhentos eu tenho a oferta online, não mais vinte e seis e vinte e sete eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais 27 mil 27 eu tenho a oferta, a oferta online é o lote 50 na tela Ford KSE 20, 21 em leilão a maior oferta 27 mil reais eu tenho a oferta online, não mais 27, 27 eu tenho a oferta online, e se não mais é condicional e 500 eu tenho a oferta online 27, 500 eu tenho a oferta online, e se não mais é condicional, dou-lhe uma 27, 500 eu tenho a oferta online pode vender autorizada a venda, eu vou vender uma, 28 eu tenho vou vender, dou-lhe uma, 28 mil reais eu tenho, a oferta online 500 eu tenho, dou-lhe uma 28, 500 eu tenho a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 28 mil e 500 a oferta online a oferta online e se não mais venda online o lote número 56 Ford EcoSport Prestaio 1.61414 em leilão tem 500 reais diferente a logística por conta de quem comprar está funcionando olha lá na tela 26 é de Sarandí do Paraná e quem é? 27 amarilha 27, 500 eu tenho online 27 mil e 500 oferta online e quem é? 28 mil reais eu tenho 28, 500 é Serqueira da César 29 mil e 500 e Tapetininga 29, 30 mil 30, 30 mil 30, 30 mil 30, 30 mil e 500 30 mil e 500 online 31 mil 31 mil reais é de São Paulo oferta e quem dá mais? 31 mil reais eu tenho online brincando 31 mil 31 mil reais eu tenho Nepomuceno e 500 31 mil e 500 oferta online 31 mil e 500 online eu tenho quem me dá 32 é para vender 32 já tem e vou vender olha uma 32 eu tenho pontos claros Minas Gerais 32 online eu tenho e vou vender e 500 em Dayatuba uma 32 de 500 eu tenho online 32 e 3 33 eu vou vender uma 33 oferta online 33 mil 12 e 2 é o lote 56 e 33 mil a oferta online se ninguém é mais 33 mil online vendido 33 mil lote 77 doblou e LX Flex 2006 6 é leilão tem 500 reais referente a logística por conta de quem comprar eu tenho oferta de cara pico iba 10 mil reais eu tenho não doblou 10, 10 mil tem um banquinho perdido lá no fundo olha lá são 6 lugares 10 mil reais eu tenho online 10, 10 mil 10, 10 mil cara pico iba e quem dá mais 10 mil reais online doliuma é o lote 77 doblou e LX Flex 2006 10 e 500 eu tenho online 10 e 500 eu tenho online doliuma e quem dá mais 10 e 500 a oferta online doliuma pode cair o incremento para 200 também o incremento agora é de 200 em 200 reais 77 o lote doblou e LX Flex 2006 10 e 500 eu tenho 10 e 7 também online 10 e 700 eu tenho online do 10 e 7 10 e 7 9 10 e 900 eu tenho online brigando 10 e 9 10 e 9 Ribeirão Bonito e autorizou vendo uma 10 e 900 eu tenho online 10 e 9 eu tenho e vou vender doli duas e 10 e 900 11 e 100 guarulhos doliuma e 300 agora saco arema no Rio de Janeiro uma 11 e 300 eu tenho online 11 e 300 online eu tenho e vou vender doli duas e 11 e 500 doliuma 11 e 500 voltou guarulhos 11 e 500 eu tenho e vou vender doli duas e 11 e 500 reais a manoverta e 7 doliuma 11 e 7 também online saco arema 11 e 7 eu vou vender e 9 doliuma 11 e 900 eu tenho online 11 e 9 eu vou vender doli duas 11 e 900 reais se não mais 12 e 100 doliuma 12 e 100 online 12 e 100 eu vou vender doli duas e 12 e 100 reais e 300 uma 12 e 300 online 12 e 300 eu vou vender doli duas e 12 e 500 doliuma 12 e 500 eu tenho online 12 e 500 eu vou vender doli duas e 12 e 500 reais a oferta online é saco arema se ninguém é mais vendido online 12 e 500 lote 130 paliquem de atrativo 10 e 11 leilão 12 mil a oferta online quem dá mais 12 mil e 500 a oferta online não mais 12 e 13 eu tenho a oferta online por enquanto 13 mil reais eu tenho a oferta online não mais de 500 eu tenho a oferta online 13 mil e 500 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 14 mil 14 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais 14 mil e 500 14 mil e 500 eu tenho a oferta online 14 mil e 15 mil eu tenho a oferta online não mais 15 e 15 mil e 500 eu tenho a oferta auditório 15 mil e 500 eu tenho a oferta auditório por enquanto não mais 15 mil e 500 eu tenho doli uma 15 mil e 500 eu tenho a oferta auditório por enquanto e se não mais doli duas E 15.500 A oferta E se não mais 15.500 Venda Lote 3 de leilão Estrada 23.23 de leilão Sem chaves 95.000 reais eu tenho A oferta online Quem dá mais 96 eu tenho A oferta auditório por enquanto 96.000 reais eu tenho A oferta auditório do Lima 96.000 reais eu tenho A oferta auditório E se não mais Dole 2 de 96.000 reais A oferta auditório É venda Lote 68 Chevalé Montana LS112 em leilão Tem 950 reais Referente a logística por conta de quem comprar 16.000 reais eu tenho a oferta online 16 eu tenho online de brincando na Montana E quem dá mais? Funcionando a Montana 16.000 reais online de brincando 16.500 16.500 também online 16.500 do Lima É São Caetano do Sul mandando a oferta 17.500 eu tenho 18.000 Cascavel no Paraná 18.000 reais eu tenho online de brincando 18.000 reais a oferta online 18.000 reais eu tenho online E quem dá mais? 18.500 eu tenho 19.000 E quem é 20.000 online? 20.000 20.000 Francisco Morato Dole uma Quem dá mais que 20.000 20.000 reais a oferta online de brincando 20.000 20.000 20.000 Pode cair incremento para 200 O incremento agora é de 200 em 200 reais 60.000 reais a oferta online de brincando na Montana 20.900 Vendido cinza na última 20.000 Lote 80 Chevrolet Montana LS21919 Tem 950 reais Referente a logística por conta de quem comprar Com o crivo de sinistrado no documento Vidro sem gravações Regularização por conta de quem comprar Tá na tela lá E funcionando a Montana 26.500 A oferta online 27.000 27.000 também online 27.000 reais eu tenho online de brincando 27.000 27.000 online do Lima É de Maringá do Varaná 80 eu lote Chevrolet Montana LS21919 Em leilão 27.000 reais eu tenho por enquanto mesa 27.000 reais eu tenho 27 Pode cair incremento para 200 O incremento agora é de 200 em 200 reais 80 eu lote Montana 1919 Funcionando a Montana Olha que vilé E 200 27.000 eu tenho É São Caetano do Sul 27.000 eu tenho online de brincando 27.000 27.000 eu tenho mesa É o lote 80 na tela 27.000 eu tenho É e o papai noel chegou mais cedo Autores eu vendo 27.000 eu vou vender Uma 27.000 eu tenho online 27.000 e 2.000 e 4 27.000 eu vou vender Uma É de Matão 27.000 eu tenho Vou vender Dona e duas Ninguém mais 27.400 reais Se ninguém mais Online 27.000 e 4.000 Vendido Lote 107 em leilão Estrada Tracking 1.6 14.15 Sinistro Pequena Monta 22.500 eu tenho A oferta 23.000 eu tenho A oferta online 23.000 reais E 500 eu tenho A oferta online 23.000 eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Não mais 23.500 eu tenho E se não mais 24 eu tenho A oferta online 24.000 eu tenho A oferta é online Não mais 24.000 reais Eu tenho É o lote Número 107 na tela Estrada Tracking 1.6 14.15 Em leilão A maior oferta 24.000 reais Eu tenho A oferta online E se não mais É condicional Dole uma 24.000 reais Eu tenho A oferta É online E se não mais É condicional E 500 Condicional Dole uma 24.500 eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais É condicional Dole duas E 24.500 A oferta Online É condicional Lote 153 Toyota Hilux Cabine dupla 4x4 SRV 1415 Diesel Em leilão Tá na tela Eu tenho A oferta online 65.000 A oferta online 65.000 reais Eu tenho A oferta online Brigo dos 65 65.000 online E quem dá mais 65.000 online Dole uma É o lote 153 Empregão Tá aí Hilux Cabine dupla 4x4 1415 Em leilão 65.000 Eu tenho Online Pode colocar Incremento De 500 E 500 E colocar Na tela 69.500 Para 70.000 Se alguém me Confirmar 70.000 reais Eu pego O nosso condicional Já tenho Confirmado online 70.000 reais Eu tenho A oferta online Brigo dos 70.000 70.000 reais Eu tenho É o lote 153 Hilux Cabine dupla 4x4 1415 Diesel E 571 mil 71.000 reais Eu tenho Online Brigo dos Maringá 71.000 reais Online Eu tenho 71.000 reais É condicional Dole uma 71.000 reais Eu tenho Oferta online 71.000 reais É condicional Dole duas E 72.000 e 573 73.000 voltou Online Condicional Dole uma 73.000 eu tenho Online Diesel Ainda Condicional E 574.000 74.000 reais É condicional Dole uma 74.000 reais Online 74.000 e 500 Eu tenho 75.000 75.000 Online Condicional Dole uma 75.000 eu tenho Online E se não Mais É condicional Dole duas E 75.000 Se ninguém Mais Online 75.000 Tempo É condicional Online E lote 162 Toyota Hilux Cabine Dupla SRVA 4FD 2222 Diesel Engleilão Tá na tela Eu tenho Oferta online 136.000 reais Eu tenho 138.000 138.000 Oferta online 138.000 Que ainda mais 140.000 140.000 reais Eu tenho Campinas 140.000 reais Eu tenho Por enquanto Na Hilux 140.000 Dole uma É uma cabine dupla 2222 Diesel 144.000 Agora 146 Online 146 Eu tenho Online Brasília Distrito Federal 146 Online Que ainda mais 148.000 148.000 reais Também online Dole uma E que ainda mais A oferta de São Paulo A oferta online 148.000 reais Eu tenho Online Por enquanto É o lote 162 Na tela Pode cair Incremento Para mil O incremento Agora É de mil E mil reais É o lote 162 Empregão Hilux Cabine dupla 2222 Diesel 148.000 reais A oferta online E se não Mais Eu estou pegando Condicional Dole uma Falou Codó Falou Magrão Bom descanso Bom feriado Até quinta-feira É Ah é Vai para outro Ah vai para o escritório Aí sim É a segunda jornada Agora Tá certo Tá certo Vai lá Bom descanso Bom trabom Final de trabalho 148.000 reais Eu tenho Incremento de mil E estou pegando Condicional Na Hilux Dole uma 148.000 reais A oferta online 148.000 Estou pegando Condicional Dole duas E 148.000 A oferta De São Paulo Se ninguém é mais 148.000 É Condicional Online